Nesta área experimental da Embrapa Gado de Corte, que tem parceria com a Fundação MS, a soja está sendo colhida. O capim vem em seguida como forma de alimento para o gado, que será colocado em breve na área, permanecendo até os meses de agosto e setembro, quando novamente os mesmos animais são retirados do pasto. O capim então é dessecado e planta-se novamente a soja. O fato é que você tem nesse sistema boas produções agrícolas, porque você tem soja com muita palhada, esse capim está sendo pastejado, então tem sistema radicular estimulado, está atingindo grandes profundidades e você tem um pasto que é reformado anualmente. Então todo ano você imagina um pasto pós-soja. A soja recebe uma quantidade grande de adubo e, como uma leguminosa, fixa nitrogênio para o solo. O troco desse nitrogênio é todo do capim. Nesta área de 36 hectares da Embrapa, o sistema de integração já está no seu segundo ano consecutivo e os resultados apresentados aqui foram positivos. Nesse sistema, as pragas, doenças, como que elas reagem? Isso é extremamente importante. Como você tem uma rotação de culturas, mais do que isso, uma rotação de sistemas de produção, hora você está com a lavoura, hora com os animais, você tem uma quebra de ciclo de várias pragas e doenças, plantas daninhas, no caso, dos dois lados, tanto da agricultura quanto da pecuária. A diversificação é fundamental para a gestão de risco da propriedade. Afinal, quando se tem apenas uma atividade, é propício imprevistos acontecerem. Mesmo com todos os benefícios que possibilitam a diversificação econômica nas propriedades, muitos produtores ainda apresentam resistência em adotarem os sistemas integrados. Para o presidente da Fundação MS, o sistema passa por um processo cultural. Às vezes os produtores têm alguma resistência da agricultura, do alto risco, mas eu acho que a gente vai ver isso, sem dúvida nenhuma, cada ano mais expandindo aí nas áreas, porque a tecnologia é muito consolidada hoje, os resultados são muito claros, né, de que isso realmente pode trazer um novo ambiente de produção aí para as propriedades rurais. A agricultura traz uma outra dinâmica para a propriedade, né, um faturamento aí bastante maior, a condição de empregar mais pessoas, aumentar a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa é a missão.